Fala galera, eu quero que hoje a corrida vai ser bem curta E também no próximo vídeo eu vou explicar mais o que aconteceu com o McQueen Realmente o McQueen tá em forma Cadê, ué, leva pra aparecer Cadê, ué, cadê De novo Literalmente gente, tá literalmente tá acontecendo vários bugs nesse aplicativo que eu tô gravando Mas isso não é o foco de hoje Ai McQueen tá péssimo na direção Eita por O único problema é que o McQueen não sabe se controlar Quando eu coloquei esse upgrade Mas dessa vez ele saberá Porque, porque esse aqui é o treinamento só do McQueen Pra poder ele se adaptar mais pelas pistas E também Tá rolando tretas Só porque Eu aproveito essa treta e não me meto Comparado a isso O McQueen tá bem Ele só falou que Que ele tava triste porque o Jackson Stone Ele humilhou o McQueen Deixa eu ver assim Quer que eu faça um exemplo? Coloca aí a cena do Homem-Aranha Do espetáculo Homem-Aranha 2 O Electro humilha o Homem-Aranha E o doente vem também o Homem-Aranha fazendo isso aqui Nunca, nunca conto mentiras pros seus fãs Essa foi a eleição mais dura que o Homem-Aranha tomou Tomou Praticamente o McQueen Só tomou essa surra porque Só porque o McQueen tomou uma surra do Jackson Stone O Jackson Stone lançou o Kamehameha E fez ele ficar fraco Mas dessa vez eu vou me prevo Dessa vez eu vou consertar Tá O problema do McQueen Sabe qual? Digamos Ouse Ouse diremos qual é o problema do McQueen O problema do McQueen É controlar a velocidade Porque antigamente ele sabia controlar a velocidade Mas não tá E esse é o vídeo